Vamos então com Isabel Mega, ela quem vem explicar quais são os pontos em questão. A Comissão de Segurança Pública do Senado analisa hoje o projeto de lei que quer então aumentar as penas dos crimes cometidos durante a saída temporária de presos. E aí, Isabel Mega, quais são os principais pontos do debate desta terça-feira? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o live. Muita gente se perguntando, mas esse assunto não acabou de passar pelo Congresso Nacional? Pois é, a gente vai explicar a diferença. Esse projeto de lei que pode ser votado hoje na sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, que se inicia logo mais às 11 horas da manhã, ele na verdade traz agravantes de pena para casos de presos que durante as saídas temporárias possam cometer outros crimes. Quais seriam esses critérios para esses agravantes? Esses crimes serem cometidos com grave ameaça ou com violência. E qual seria o agravante? Aumentar a pena em até metade ou um terço. Um preso, por exemplo, que está cumprindo pena de seis anos, seja lá por qual crime for. Se ele cometer um crime durante a saída temporária, essa pena, portanto, poderia ser aumentada em dois ou até três anos, caso atenda, portanto, a esses critérios de grave ameaça ou violência. É isso que diz a proposta que é de autoria da senadora Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, ela que é do Republicanos aqui do Distrito Federal. O relator dessa proposta aqui no Senado é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. A gente já conhece o posicionamento dele, que é favorável, portanto, ao teor desse texto. Como você apresentou aqui no início do jornal, Elisa, hoje a sessão é semi-presencial. Não é obrigado todo mundo estar presencialmente por aqui. Mas há uma certa expectativa, esse que é o terceiro item da pauta, de que ele, portanto, possa ser votado. E aí a gente entra no outro assunto sobre saídinha. Para quem acompanha sempre, a gente está desde o início do ano falando desse projeto de lei das saídinhas que passou pelo Senado, passou pela Câmara e agora está dentro daquele prazo de 15 dias úteis para que seja sancionado, vetado ou vetado e sancionado em partes pela Casa Civil lá no Palácio do Planalto. A gente ainda está dentro desse prazo. Fui consultar fontes da Casa Civil que me disseram, olha, ainda sem novidades, estamos ainda avaliando. Tudo indica, portanto, que o governo deve usar esse prazo total de 15 dias para tomar uma decisão a respeito desse assunto. Esse projeto que está lá na mesa da Casa Civil, ele extingue as saídas temporárias, criando somente uma possibilidade, permitir essas saídas para presos do regime semi-aberto em casos de atividades educacionais. É essa a diferença. E só para eu voltar nesse texto que pode ser votado hoje aqui no Senado, Ele também trata da prisão domiciliar e também daqueles presos que, portanto, poderiam cumprir pena durante o livramento condicional ou a prisão domiciliar, também agravando a pena nesses dois casos. Então, ele é também um pouquinho mais amplo do que o projeto de lei das saídinhas, que trata, na prática, do mesmo assunto, mas com um olhar, um recorte diferente, digamos assim, e que vai representar um desafio neste momento para o presidente Lula fazer essa análise sobre sanção ao veto. Vamos, então, aqui emendar o assunto com a Juliana Lopes, com as nossas analistas, porque a gente tem, então, duas pautas que dizem respeito às saídinhas dos presos, né, Juliana Lopes, e também já estamos aqui no telão com Basília Rodrigues, trazendo ali o colorido para alegrar as nossas manhãs. Agora, a nossa manhã é esverdeada com ela. O que a gente quer saber? De que maneira esse tipo de assunto vai adiante? Por quê? A gente tem uma pauta, e a Isabel Mega explicou bastante bem para a gente, uma pauta que já foi aprovada no Congresso e que agora ali está prestes a ser sancionado ou não pelo presidente da República, e agora esse outro assunto que visa aumentar a punição para quem fizer bobeira durante a saídinha. Como é que o governo vai lidar com isso, num momento de popularidade tão baixa, Juliana? O que a gente tem? Primeiro, um ponto ali que diz respeito a como o governo federal está vendo esse assunto, e aí nesse ponto a gente tem uma discussão ali dentro do Executivo, do Palácio do Planalto, sobre os vetos daquele primeiro projeto que é bastante polêmico, que acaba, então, com as saídinhas no feriado, e aí abrir o espaço, depois daquela aprovação, no Congresso Nacional, para a aprovação desse outro projeto que endurece essas penas que foi o que a Isabel explicou. Lá dentro do Congresso Nacional, qual que é o entendimento ali da bancada governista? De que faltam ainda dados técnicos que pudessem embasar esse endurecimento de penas, ou seja, há um entendimento ali no Congresso Nacional de que faltam ainda algumas informações sobre esse tema, mas há também o entendimento de que se abriu um espaço para que esse assunto pudesse vir à tona, principalmente por conta das eleições municipais, por isso, os governistas entendem que a aprovação desse projeto também pode acontecer. Tem outro ponto que ainda é ressaltado por esses governistas, que é o fato da votação de hoje ser semipresencial, isso facilita essa votação, e aí esse entendimento é nesse momento sobre isso. É importante a gente ressaltar uma votação na Comissão de Segurança e que ainda vai para uma outra comissão, a de Constituição e Justiça, ali no Senado Federal. Mas o entendimento do governo é que abriu-se um espaço para essa discussão, a oposição fez uma pressão e conseguiu uma vitória, por isso esse outro projeto de Damares Alves tem mais espaço para ser discutido por lá. Basília Rodrigues também aqui com a gente, porque ela conversou com o relator desse assunto e traz informações importantes, porque essas penas maiores valeriam também para outras situações, além da saidinha, Basília Rodrigues. A gente quer te ouvir, principalmente, qual que é a sensação agora, né? De que maneira eles estão confiantes ou não para começar esse debate com os outros congressistas? Olha, Elisa, esse projeto está mais apagado do que aquela primeira discussão, um PL da saidinha mesmo, que estabeleceu uma série de restrições, acabando com diversas destas oportunidades em que o preso consegue ir para fora da prisão, né? Este projeto de hoje é para agravar ou aumentar a pena de quem se aproveita do benefício da saidinha, da liberdade condicional, da prisão domiciliar ou qualquer outro benefício que o coloque fora da prisão, ainda que temporariamente. Se saiu e cometeu o crime, tem que ser mais bem punido por isso. Primeiro, perder o benefício. Segundo, ter aí o agravamento da sua pena. A conversa que eu tive há pouco com o Espiritão Amin, ele que é o relator dessa proposta e já havia apresentado um relatório favorável à aprovação do texto, explica que não é um texto contra o benefício saidinha. Então, para aqueles que demonizam a saidinha, que não concordam com a ação de ressocialização, né? Com o efeito de ressocialização deste expediente, da saidinha, não é um texto contra a saidinha. É um texto contra aqueles que desvirtuam o sentido de sair da prisão, ainda que temporariamente. Vale para o preso que cometer crime porque saiu, porque estava estudando, saiu porque estava trabalhando, presos que estão em liberdade provisória, liberdade condicional, presos que garantiram o regime domiciliar. Se mesmo assim eles cometeram crimes, tem muito preso que comete crime com a tornozeleira eletrônica. Além de perder o benefício, eles também terão um agravamento da pena. Então, acho que um ponto importante de análise para a gente tratar aqui nessa abertura do Live CNN é dizer que este PL não é dos mais prioritários, mas como o outro passou, né? O outro projeto de lei passou, onde vai um, quem sabe, vão dois, vão três, mas ele está muito mais apagado do que aquele anterior, aprovado pelo Senado, que passou para a Câmara e agora está aí com um batata quente nas mãos do governo sobre vetar ou vetar parcialmente ou não. Este de hoje, ele quer ampliar a discussão, mostrar outras possibilidades para o Congresso navegar neste assunto segurança pública. Como a sessão é semipresencial, primeiro tem que garantir se terá quórum, se vai ter o número necessário ali de senadores para colocar esta proposta em discussão e eventualmente aprovar. Depois da comissão, ele tem que passar, de acordo com o relator, pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário. É isso, é o início de uma votação, o início de uma discussão que fomenta muito o debate e é popular, né? Falar sobre o aumento da pena, modificar o Código Penal brasileiro é um assunto pop, como você mesmo utilizou aí na abertura do Live CNN. Mas será que tem dados, como a Juliana especificou? Será que tem discussão já suficiente? Esgotaram as possibilidades antes de aumentar a pena? Isso ainda está aí em aberto. Então, é uma discussão que serve muito para recortes de redes sociais, mas a gente não tem aí uma garantia de aprovação na comissão, nem se vai ser aprovado também no Senado Federal como um todo. Há defensores, a autora, a ex-ministra, que também hoje está como senadora da República, agora eu que perdi aqui, a Damares Alves, a autora do projeto, e o relator, o Espiridião Amin. O que ele disse? Esse texto é para criminalizar atitudes muito individuais do preso que se aproveita do benefício para cometer novos crimes. Neste caso, ele merece ter a sua pena gravada. A opinião é importante, vamos ver o que a comissão dirá. vai ver o que o Brasil já é A CIDADE NO BRASIL